Um caso covarde que vem do vale do Jequitionha, o de um homem espancando uma mulher no meio da rua. Foi na cidade de Itinga. Mesmo a vítima no chão, o agressor permanecia em cima dela. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham a esta edição do MG Record. É covarde mesmo, viu? De acordo com as informações da Polícia Civil, a corporação só tomou conhecimento do caso esta semana. Porém, as agressões teriam acontecido na última sexta-feira. Como a gente vê aí nas imagens, o homem agride a mulher, dando chutes, pontapés, socos. E o momento do vídeo também, ele arrasta a mulher pelo cabelo. A mulher até tenta se levantar, mas o homem continua com as agressões. Portanto, como eu já disse, a polícia só tomou conhecimento deste caso nesta semana, após o vídeo circular nas redes sociais. De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher mora com o homem, inclusive tem até filhos pequenos. Algumas testemunhas contaram que eles mantêm um relacionamento bastante conturbado e que a mulher sempre é agredida pelo homem. O homem já foi identificado, portanto está sendo procurado pela polícia. A APC de Araçuaí enviou civis para a cidade de Itinga para ajudar neste caso, para dar continuidade, para fazer as buscas, procurar este homem. Portanto, a polícia, Saulo, conta com a participação da população. Se souber qualquer informação sobre este homem que agrediu essa mulher, pode repassar para o órgão pelo 197. Tem o Disque Denúncia também, que é o 181. Tem o 190, que é o da Polícia Militar. Portanto, só frisando, o homem já foi identificado, mas ainda está sendo procurado. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Porém, a motivação para essas agressões, para essa covardia, não foi informada pela polícia, Saulo.